Olha só gente, crianças do projeto assistencial Mundo Novo de Rio Preto e um grupo de idosos tiveram aí um dia diferente e divertido. Eles foram convidados para brincar em um parque de diversões. Olha só que bacana. E eles não pagaram nada para isso. Eles andaram de carrossel, trenzinho e até de montanha russa e ficaram encantados com tanto brinquedo. Eu andei nessa montanha russa em todos os brinquedos, a maioria dos brinquedos. Eu gostei bastante foi desse daqui do Kamikaze. O que você achou desse dia hoje? Bem especial. Um dia diferente para essas crianças que fazem parte do projeto Mundo Novo de vários bairros em Rio Preto. Elas passaram a tarde neste parque de diversões e curtiram bastante. A maioria deles, se não dizer todos, nunca tinha vindo num parque. Então para eles foi muito gratificante ver o brilho no olhar de cada criança aqui foi muito bom. A iniciativa partiu do proprietário do parque. Ele acredita que muitas dessas crianças nunca tiveram a oportunidade de ir a esses lugares. E que é importante essa inclusão social. O sorriso vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Aquele sorriso daquela criança inocente e voltar para a sua casa, para o seu lar, realizado, feliz. Isso é muito bom, isso é gostoso. A gente se sente bem com isso. 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 Tchau, tchau.